A UP TV está trazendo muito conteúdo para te deixar sempre bem informado. Está no ar, o UP informa. O governador João Dória prorrogou a quarentena no estado de São Paulo até o dia 16 de dezembro, um dia após as eleições. Ele já havia anunciado que não faria maior flexibilização do Plano São Paulo por cautela. Ou seja, várias regiões não passariam para a fase verde ou a fase azul. O cantor Bel Marques testou positivo para o novo coronavírus. Com um vídeo nas redes sociais, ele deu a notícia e avisou sobre o reagendamento de alguns shows. Notícias boas, ruins e desagradáveis. O que eu vou dizer agora é uma notícia desagradável. Eu testei positivo para a Covid-19. Em consequência disso, vou ter que transferir o show que seria esse final de semana, Rio de Janeiro e São Paulo. Rio de Janeiro passa para o dia 5 de dezembro e São Paulo passa para o dia 6 de dezembro. A notícia boa é que aqui em casa ninguém pegou Covid-19. Mas eu sempre vou estar por aqui para dar um alô para vocês e vocês entenderem como eu estou passando por esse momento. Beijo. A seleção brasileira manteve 100% de aproveitamento após quatro rodadas das eliminatórias da Copa do Mundo do Catar ao vencer o Uruguai por 2 a 0 no estádio Centenário em Montevideo. Os gols foram marcados no primeiro tempo por Arthur e Richardson. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento proibiu a comercialização de nove marcas de produtos que foram fraudados e falsamente declarados como azeite de oliva extra-virgem. O novo trecho da rua Florindo Sibim, que interliga os bairros Morada do Sol e Parque da Liberdade em Americana, cedeu na noite desta terça por conta da chuva. O problema ocorreu quatro dias após a inauguração oficial do trecho. Pelo menos duas crateras se abriram no asfalto na pista sentido Morada do Sol, que está intransitável. E o telhado de um depósito de móveis no centro de Nova Odessa desabou na madrugada após a forte chuva que também atingiu a região. O prédio está localizado na rua Duque de Caxias. A queda aconteceu por volta das cinco da manhã e ninguém se feriu. Um casal e uma criança de sete meses morreram após o desabamento de uma parte da falésia na Praia de Pipa, região metropolitana de Natal, no Rio Grande do Norte. As causas do acidente ainda são investigadas. A família que morava no local estava na parte de baixo da falésia quando houve o rompimento de parte da encosta com queda de terra e de pedras. Uma das vítimas, Hugo Pereira, era de Jundiaí e morava havia alguns anos em Pipa. Ele estava com a mulher Estela e o filho de apenas sete meses. Embora 2020 seja um ano atípico, as comemorações natalinas não deixarão de acontecer e o Papai Noel, que é a marca registrada do Natal, tem presença garantida no Tivoli Shopping. Ele não vai estar fisicamente, mas por meio de uma tela, com o uso da tecnologia e efeitos holográficos. As girafas comuns costumam ter a cor alaranjada e ter várias malhas pelo corpo. Porém, há uma especial que tem a cor branca, é do sexo masculino e vive no Quênia. Ela é equipada com um dispositivo de rastreamento, a fim de ser protegida da ação de caçadores, já que é a única girafa branca do mundo. A girafa macho vive sozinha após sua companheira fêmea e o seu filhote terem sido assassinados por caçadores ilegais em março deste ano. Em comemoração ao aniversário de 202 anos de Santa Bárbara do Oeste, a cidade terá no dia 5 de dezembro a virada SP Online. Uma das atrações confirmadas é a rapper Carol Conká. Além dela, a programação vai ter concurso de viola caipira e shows de artistas locais. A programação será transmitida ao vivo pela plataforma Cultura em Casa. A versão do diretor Zack Snyder para o filme Liga da Justiça ganhou um trailer com cenas embaladas pela música Hallelujah. Todo em preto e branco, o teaser adiantou alguns momentos de tensão da produção. Superman se defendendo de um ataque, Flash salvando uma moça de um acidente e muito mais. O projeto terá quatro horas de duração e a história será dividida em quatro partes, como uma espécie de minissérie. Lembre-se, fique sempre muito bem informado aqui na UP TV, no nosso Up Informa. Até mais. Bye, bye.